Olá, voltamos com o momentaneamente último vídeo da nossa série terminando Dark Souls 2 Color of the First Sin no level 1. Por que momentaneamente? E por que último vídeo? Porque eu vou enfrentar o último chefe e provavelmente, espero, posso estar falando uma besteira muito grande, eu vou zerar hoje. É... eu vou conseguir, nesses próximos 40 minutos, matar os dois chefes que me restam. É... porque momentaneamente o que eu tô querendo dizer é que eu sei que muita gente quer que eu tente fazer as DLCs e eu gostaria de pelo menos tentar, mas eu não vou conseguir tentar tão agora, né? Uh, amigo, tem você aqui. Uma coisa que eu pensei em fazer, até sugeriram isso, foi tentar matar os perseguidores duplos lá pra pegar o Anel de Lâminas mais dois. Mas, é... pra gente não ficar lá, porque isso vai demorar pra eu conseguir matar eles, eu vou querer pelo menos avançar aqui. E eu deixaria pra fazer esse negócio do Anel das Lâminas se eu fosse pras DLCs, que eu vou precisar de mais dano, né? É... e eu gostaria de fazer as DLCs, mas, como eu tava dizendo, no momento eu não vou conseguir, porque a gente tá passando por algumas mudanças aqui em casa, é... que vou ficar um pouco indisponível. E como eu sei que vai ser um negócio que eu vou morrer muito, e vai ser um pouco, assim, eu ficando com cara de frustrado e não conseguir passar, se eu for fazer essas DLCs, que é bem possível, eu vou fazer numa live com vocês aí no canal do YouTube. Então, eu deixarei esse momento especial de alegria e felicidade pra uma live aí, em breve. Não sei exatamente quando, mas quando for eu vou comunicar no canal. E é isso aí. Por enquanto, vamos lá? Eu vou querer enfrentar aqui os nossos queridos... É... Trono Watcher, Trono Defender, Vigilante Defensor do Trono, ok. Vai ser um pouco chato, eu imagino. Por causa da questão deles sempre estarem juntos, né. Meu dano tá bom e etc, porém, não é um chefe exatamente fácil, de qualquer forma. Você pode perceber, eu morro com duas porradinhas mesmo. Eu quero deixar o HP deles relativamente baixo. A Naxandra é outro chefe que eu não tenho, assim, certeza de quanta dificuldade eu vou ter. E esse é um dos chefe que eu gosto bastante desse jogo. Quase que eu levei, hein. Vamos lá, com calma. Muita paciência. Ah! Só porque eu falei, né. Essas cutucadas... Ai, caramba. Puxa. Essas cutucadas vão ser o meu sofrimento aqui. Mas só porque eu falei, né, que eu vou conseguir matar eles hoje, as coisas ficam um pouco mais difíceis. Mas vamos lá. Não tem problema. Não pode invocar ninguém, né. Tá nas regras. Puxa, toda vez eu vou ter que esperar aqui... Enfrentar essa porcaria? Não. Ok. Seria muito bom se a porta permanecesse aberta, né. Mas ok. Eu tô fazendo um videozinho de Dark Souls 1 também, que vai lançar em breve. Vai ser um ou dois vídeos só, tá. É só uma experiência. Tentando fazer um negócio no jogo. Mas mais detalhes em breve. É, eu vou com certeza, nas próximas tentativas, pular esse caminho aqui, porque vocês não merecem ficar assistindo isso. Vou chamar, invocar os NPCs, não, brincadeira, não vou não. Não fiquem bravos. E vamos lá. Uh, alcança. Eu achei que não ia alcançar. Ah, levei. Mas foi burrice minha. Ok, começamos a alegria então. Vamos começar a cortar esse caminho maravilhoso de 10 minutos até cada vez que eu vou ter que enfrentar o chefe. As duas tentativas eu já tô estressado. E é isso aí. Por isso que vocês vão... Se vocês forem ver as DLCs, vocês vão ver em live. Porque daí vocês vão ter que assistir eu fazer o caminho inteiro toda vez sem reclamar. Não vão ter escolha. A não ser que vocês assistam a live depois. Não sei. Mas, Thiopes, você vai reclamar do Dark Souls 2 que tem que fazer o caminho, sendo que no Dark Souls 1 você tem que fazer o caminho do Gwyn toda vez. Sim, eu não gosto do caminho do Gwyn também. Não sei. Não sei. O Bloodborne, Sekiro e Dark Souls 3 corrigiram esse problema. Ah, olha a extensão. Ai. Oh, amiga. É, vai longe isso aqui, gente. Eu... Não é um chefe que eu tô acostumado a enfrentar quando morro em duas porradas. Então vai levar um tempo. لي, hein. screw minha frente. Eu vou pegar para vocês o wi ice. Se você entrar aqui, você vai levar você. Não souка, olha. Você salir. � 끼 que기ik reconnaiê-se ao calor. E aí você passa. Corre não, corre não! A CIDADE NO BRASIL Tá difícil! Ah, não acredito! Não acredito! Não acredito! Não acredito! Não acredito! Não acredito! Muita diversão e alegria! Não acredito! 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Ai, leva meia hora pra tomar esse... Vou voltar pra esquiva. Tentativa número dezessete mil e quinhentos. Tem o gato do vizinho aqui me desejando sorte. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, 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 tchau. Tchau. Tchau, tchau.